E aí pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, e aquela dali é a índia que ama isso daqui, ó. Eita, não! Ama mordedor, certo? O mordedor está molhado, porque... Está escorregando. Aí o que acontece? A seguir, a continuação desse vídeo, talvez pode ser considerado algo pesado, né? Porque tem alguns vídeos aí, inclusive igual o que vocês vão ver a seguir. E infelizmente, né, é considerado aí como não é recomendado para todo mundo, esse tipo de coisa, né? Então acompanhe o vídeo, quem é um pouco delicado para poder assistir alguns conteúdos dos cães e tudo, não assista o vídeo, não assista a continuação desse vídeo, tá bom? Agora você, que não tem frescura, assista o vídeo aí e comenta aí embaixo se esse tipo de conteúdo é um conteúdo pesado, é um conteúdo que não é para todo mundo assistir ou algo assim, beleza? O pessoal que acompanha a gente lá no Telegram sabe exatamente sobre o porquê que eu estou falando isso, ok? Tem até a imagem lá da mensagem que eu recebi, né? Mas confere aí o vídeo dos cachorros e comenta aí se o vídeo... Se o vídeo é algo que não é recomendável, né? Para as outras pessoas, se algo é pesado, alguma coisa do tipo... E o cachorro ali, ó, brincando com o morredor daquele jeito é algo bruto, é algo pesado? Comenta aí, pois é muito importante, beleza? Porque quem sabe muito bem, quem tem pitbull, tem que colocar ele para gastar a energia, tem que colocar ele para brincar, tem que colocar ele para correr, tem que colocar ele para fazer bastante coisa dele. Só que tem gente que vê o cachorro às vezes correndo, o cachorro brincando, fazendo esse tipo de coisa, porém de uma forma mais bruta, já acha que é uma coisa, né? Uma coisa que, tipo, é muito bizarra ou algo do tipo, que não é recomendável aí, né? Os análises tem que não é recomendável para a maioria, tipo de coisa. Então, dá uma olhadinha aí, inclusive, pitbull com vira-lata junto, né? O comportamento aqui de alguns cães com a filhotinha, como que é. Aí eu te pergunto, isso é recomendável ou não é recomendável? Todo cachorro é igual ou é diferente? Todo pitbull, ele pode ficar brincando com outro cão ou não? Todo pitbull dá certo com um cachorrinho vira-lata ou com algum filhote de fora que chega? Você pode chegar e colocar ele junto ou não? Ou independente se é pitbull ou não, é todo cachorro que aceita outro cão quando chega em casa? Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que conversar bastante, porque nem todo cachorro é igual, nem todo cachorro é tratado igual, padronizado aos outros. Nem todo cachorro, mesmo sendo de uma determinada raça, ele tem um comportamento diferente. Tá vendo a cachorrinha ali fazendo esse barulho? É porque a gorinha ela tava solta. E agora que eu prendi ela, ela viu a agitação e da Angel que é pra soltar. Então, confere aí e deixa aí nos comentários. Comenta, gente. Se esse vídeo é recomendável ou não é recomendável, se é pesado, se não é pesado, se é uma coisa bizarra ou se não é bizarra, entendeu? Comenta aí, pois é muito importante o seu feedback, porque vocês que estão aqui no canal, vocês criam cães, vocês entendem e sabem muito bem da importância que é de várias dicas em relação a pitbull, sobre a questão de manejo, sobre a questão de socialização, entre várias coisas. Inclusive, essa daqui, ela não pode muito ficar solta com os outros cachorros. Quem acompanha sabe o porquê e os outros cachorros. Quer dizer, então, que não podem ficar soltos assim? Então, cada cachorro tem um comportamento, tem um temperamento e a gente tem que fazer o manejo de acordo com o comportamento e o temperamento do animal. Quer mais clareza em relação a isso? Basta olhar os vídeos antigos, todos os vídeos que a gente tem aqui no canal que vocês vão entender tudo em relação a isso. Então, confere o vídeo e deixa o like. Tamo junto! Bora aí, Joe! Calou a minha iguna, coisa fofa! Coisa linda! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí